E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, o vídeo de hoje é novamente pra dar a minha opinião sobre o Black Ops 4. Dessa vez, a minha opinião final de quem jogou dois fins de semana na beta. Cheguei no nível máximo. Joguei muito de sniper, não joguei tanto assim com as outras armas. De vez em quando eu pegava uma outra arma pra jogar. Mas é porque eu gosto mais de jogar de sniper, então foi o que eu usei, basicamente. Vamos voltar nos pontos que eu comentei no primeiro vídeo. Dessa vez eu tenho mais pontos positivos, né, do que só as medalhinhas. Antes de começar, quero pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E comenta aí o que você tá achando do Black Ops 4 pra gente ter uma discussãozinha amigável, beleza? Então vamos lá. Eles mexeram em muita coisa do primeiro final de semana pro segundo. Teve muita coisa que melhorou e que deixou o jogo mais divertido, certo? Uma dessas coisas que eu acho que fez muita diferença pra quem joga de sniper é a hitbox. Eles arrumaram, mais ou menos assim, né, melhoraram a hitbox das snipers. Porque, velho, tinha vez que você acertava o peito do cara e não acontecia nada. Então, no segundo fim de semana, as balas já estavam acertando e isso é um ponto muito positivo, né? Eles mexeram no movimento. O movimento no primeiro fim de semana tava rápido, aí eles nerfaram, deixaram mais lento. O pessoal não gostou, eles deixaram mais rápido ainda do que você tava no primeiro fim de semana. Porque, assim, eles aumentaram a velocidade do dash. Então, o dash ficou bem, mas bem forte mesmo, cara. Eu gostei do movimento desse jogo. Eu achei que ficou da hora, ficou diferente, ficou rápido. Mas, eu acho que o dash, ele podia tá igual tava no primeiro fim de semana. Acho que não precisava de buff, não. Porque vai ficar muito, muito forte o dash mesmo. Você só vai ver cara dando dash o tempo todo, saca? Isso eu já não acho, assim, tão favorável, né? Mas, eu gostei do movimento por dar uma freneticidade maior ao jogo, entendeu? Não tá aquela sensação de jogo pé no chão. Tá uma sensação diferente. As armas, eu ainda tô achando elas muito genéricas. O visual delas, eu tô achando bem feio. As animações estão meio esquisitas ainda. Principalmente nas snipers, eles não mexeram em nada. Então, assim, continua aquela animação dura, aquela coisa esquisita. Com o passar do tempo, se acostuma. Mas, querendo ou não, isso interfere bastante no jogo. É um ponto muito negativo as armas serem desse jeito. Elas não têm modelos reais. Isso é uma coisa muito ruim, mas eu entendo porque que eles fizeram isso. Porque, véi, é muito difícil você fazer uma arma idêntica à forma que ela é na vida. E também você tem que ter licença, né? Tem que pagar pra poder usar a licença da arma. Então, assim, conhecendo a Activision, conhecendo o bumbum guloso deles por dinheiro. É óbvio que eles não fariam um negócio assim tão de mão beijada, né? Mas, eu acho que a execução das armas, o fire rate, a forma que a arma atira, eu acho que ficou bem feito. Recoil, o recoil não dá nem pra comentar, né, véi? Porque não tem recoil nesse jogo. Isso aí é uma bosta. Mas, eu acho que dava pra aumentar o recoil mais ainda. Eu tenho umas armas que, meu amigo, você pode sentar o dedo que não tem dificuldade de jogar com a arma, saca? Isso eu vejo um ponto negativo. Os mapas do jogo, eu continuo achando muito genéricos. Tipo assim, é aquele mesmo tipinho de mapa que tem todo o COD. O de três caminhos, quadradão, com os prédinhos no meio. É mais do mesmo. Eu acho que, pelos mapas que foram apresentados, eu fico preocupado com o jogo. Porque os mapas, eles influenciam muito na durabilidade do jogo. Os mapas padrão, os mapas que vêm com o jogo. Porque mapa de DLC ninguém compra, então não faz diferença. Inclusive, eu não comprei e não planejo comprar. Então, eu realmente espero que eles coloquem alguns mapas diferentes na versão final. Porque eles mostraram um mapa novo no segundo fim de semana, que foi o Hacienda. Acho que é assim que fala. E esse mapa foi o mapa que eu mais gostei. Porque ele era um mapa diferente. Ele era um mapa que trouxe uma jogabilidade diferente. Ele tinha dois andares, é uma casona. Ele tinha um feeling de COD antigo, né? Lembrava aquele mapa do COD 4. Mas, também tinha um feeling novo. Por ele ser um mapa diferente, entendeu? Eu espero que venham uns mapas mais bem feitinhos aí na versão final. Os sons das armas, eles não mexeram. Até porque o trabalho de som é um trabalho muito demorado. Então, assim, talvez pra versão final eles mexam em algumas coisas. Eu espero que eles mexam em muitas coisas no som. Porque eu tô achando o som horrível. Mas, a gente não sabe como vai ser, né? Então, pra mim, o som continua sendo um ponto muito negativo nesse jogo. Mas, que eu espero que eles arrumem. Porque tem um tempinho aí até sair a versão final. Então, pode ser que eles mexam, né? Os especialistas, pra mim, continuam cagados. Em questão de design mesmo, de personagem. Não tô falando de arma ou de habilidade. Mas, em questão de design. Cara, isso influencia e muito. Eu vi gente falando que não tem nada a ver. Mas, tem a ver sim. Compara os especialistas do BO3 com os especialistas do Infinity Warfare, véi. Os especialistas do Infinity Warfare, eles eram todos cagados, véi. Eles não tinham personalidade nenhuma. Era tipo assim, zero. Eram uns robozinhos. E olha o sucesso que fez o jogo. Foi um dos pontos que eu odiei quando eu joguei Infinity Warfare. Porque os especialistas eram tudo cagados. Então, eu espero, pelo menos, que eles mudem alguma coisa no design dos especialistas. Em questão de armas e de habilidades. Tem alguns que tão muito OP. Mas, eu acho que tá bem feito. Porque, não tá dando pra spamar especialista toda hora, igual era no BO3. O ult dos especialistas tá demorado. E eu acho isso bom. Eu acho que tem que ser assim. Porque, véi. COD, ele é um jogo de... Você sair correndo dando tiro nos outros. Não é um jogo de habilidade de especialista. Igual é alguns hero shooters, saca. Porque isso é uma característica de hero shooter. Estilo Overwatch, saca. E o intuito do COD não é ser um hero shooter. Eu espero muito que eles arrumem essa parada aí. Tem como arrumar sim. Então, vamos ver como que vai sair a versão final, né? Os especialistas, eles são um divisor de águas nesse jogo, cara. Porque, se você não gosta de especialista, cai fora, véi. Esse jogo não vai ser pra você. Eles tão influenciando em muito no jogo. Quem gosta de especialista, vai gostar pra caramba do jogo. Justamente pela função que eles tão tendo. Eu, particularmente, não gosto. Então, acho que não tinha que ter especialista. Porque ele recompensa o player por fazer nada. Eu acho que isso é uma coisa noob friendly. Que a gente não tem que ter no jogo, certo? As pessoas têm que tentar melhorar. E não ficar de boa sendo noob e ganhando prêmio por causa disso, entendeu? Eu, particularmente, não acho que tinha que ter. Mas eu tô de boa com ter. Fazer o quê, né? Então, beleza. Mais um ponto negativo que eu acho é o menu. Cara, o menu do jogo em si. E o menu de criação de classe. Tá muito feio. Tá muito esquisito. Aquela bolinha de mouse lá. Nossa senhora. Acho que vocês viram todo mundo comentar sobre isso. Que negócio horrível. Que negócio cagado, véi. Não tem condição os caras colocar aquilo na versão final. Eu acho que eles tão muito cientes disso. E o menu das armas. De criar as armas. De fazer as paradas. Também tá muito feio, véi. Tá muito ruim. Então, eu acho que eles têm que trabalhar bastante no menu ainda. Porque, mano. Ninguém merece todo dia você ficar olhando aquele negócio feio, saca? Vou falar agora de uma coisa bem polêmica. Que é a vida, mano. A vida no jogo tá muito diferente. O time to kill tá altíssimo. É o maior time to kill de toda a franquia COD. Isso tem pontos positivos e tem pontos negativos, certo? Então, eu vou começar com os negativos. O time to kill tá tão alto que não tem como você sair ruxando. Mesmo se você for um jogador muito bom. Não tem como você ruxar igual você ruxa nos outros CODs. Tem como, sim, você ruxar. Só que, querendo ou não, você tem que ser mais esperto. Tem que ser mais recuado um pouco. Porque se você ver três caras de uma vez, não tem como. Double kill até que vai. Eu ainda consegui fazer. Agora, triple, véi. Nossa. Se os três caras for mais ou menos e tiver te olhando, não tem como. Levar os três caras tá muito difícil. Então, assim. Quem gosta de ruxar muito forte, muito pesado. Esse é um ponto negativo. Mais um ponto negativo sobre a vida. Tem aquela armadura, cara. Que puta merda. Véi, por mim tem que tirar a armadura do jogo. Porque é muito inconsistente, véi. É muito inconsistente você mexer com vida. É a mesma coisa do Jug nos CODs antigos. E por que que isso acontece? Porque você tá acostumado a dar tantos tiros no cara. Aí você encontra com um maluco que ele tem mais vida, véi. Então, tipo assim. A sua gunfight já vai ser diferente. Você já vai ser prejudicado. Porque você tá acostumado a dar uma certa quantidade de tiros. Então, por mim, eu acho que tinha que tirar essa armadura aí. Esse negócio não vai favorecer ninguém. Só vai atrapalhar a galera a jogar bem. Então, assim. Sou completamente contra essa armadura. Pra mim, esses são os pontos negativos da vida. Vou falar sobre os positivos agora. Que são o seguinte. Time to kill mais alto. Eu acho que eles podiam abaixar um pouquinho ainda. Bem pouquinho. Pra ficar assim. Nível BO1, saca? Às vezes um pouquinho mais alto que BO1. Mas é porque tá bem mais alto que BO1. Mas, o que que o time to kill mais alto ele traz também? Ele traz um skill gap maior. O que que é isso? O jogador bom, ele é recompensado. O jogador que tem a mira melhor. Porque você precisa de mais balas. Você precisa ter uma precisão melhor pra poder matar o inimigo. Ou seja. Dá tempo de você dar turn on nos caras. Quem joga de sniper. Isso é muito bom. Se vier um cara atrás, tem como você virar e matar ele. Se você tiver com a mira fodida. Tem como você vencer mais gunfights. Se você tem, se você é um jogador bom. Então assim, eu vejo isso como um ponto positivo. E o lance da seringuinha lá, de você mesmo colocar a sua vida. Eu gostei. Porque deu uma profundidade maior pro jogo, certo? Você escolhe se você quer ou não voltar à vida. Eu não acostumei com o negócio ainda. Tinha várias vezes que eu morria porque eu esqueci de voltar à vida. Mas, na versão final, acho que eu vou acostumar. E cara, eu simplesmente achei isso da hora. Porque dá mais possibilidades pro jogo. Não fica sendo a mesma coisa sempre. Então, pra mim, essa mudança foi positiva. Vamos falar então dos scorestreaks. Eu tô achando os scorestreaks muito cagados. Mesmo depois do buff. Porque a maioria dos mapas, eles são fechados e tem muitas casinhas. Os caras raramente vão sair pra fora. O shopper, esses scorestreaks do céu. Eles estão muito pouco efetivos. Tá bem difícil de usar eles. E eu acho que tem que buffar mais ainda, véi. Porque scorestreak é um negócio que dá muita diversão pro jogo. Eu sinto muito mais diversão em scorestreak do que em especialista, véi. É um negócio que você mereceu ali. Você jogou bem. Você pegou aquele negócio da hora. Então, tem que matar muito o scorestreak. Eu acho que pode buffar muito, muito mais. E eu espero que venham alguns scorestreaks novos, né? Porque foi basicamente o mesmo que sempre teve. Os scorestreaks que eles mostraram. E eu vou ficar muito decepcionado se for isso mesmo, cara. Mas, é, não sei. Não dá pra saber porque é a beta, né? Mas, eu espero que eles coloquem algumas coisas novas e diferentes. Entendeu? Alguns scorestreaks inovadores. O sistema de criar a classe tá normal. Mesma coisa de sempre. Você escolhe 10 itens. Eu gosto desse sistema porque ele é bem balanceado. E você tem uma opção de customização bem maior. Do que em cores, por exemplo, o WW2. Que você tinha que escolher a divisão e um treinamento básico. Querendo ou não, isso fica muito fechado, entendeu? O sistema de customização. Ele fica muito restrito. Então, eu gostei do sistema de escolher 10 coisas. Tem algumas coisas que eu acho que tá OP pra caramba, véi. Que nem o Operator Mod. Aquele, aquela modificação que você faz nas armas. Véi, tem umas armas que, meu Deus do céu. Não dá pra... Nossa Senhora. Tem a sub lá que você tem 600 balas no pente. Você não precisa carregar. Eu olhei praquilo e fiquei assim, mano. O que esses caras sentem, véi? Por mim, eu quero ver na versão final. O que vai sair desses Operator Mods aí. Pra ter uma opinião melhor. Mas, da beta, eu achei muito forte. E pode ser que a galera vai ficar usando só o Operator Mod. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Não sei. Então, por último, vou falar sobre as snipers, né? O foco nas snipers. E o feeling do jogo em si. O feeling do jogo, pra mim, não mudou. Continua a mesma coisa. E eu não senti aquela alegria, aquela diversão toda jogando. Talvez na versão final isso mude, né? Porque tem coisas novas. Mas, assim, pelo menos na beta, eu não senti isso. Acho que tem relação com os mapas serem genéricos, as armas serem genéricas. E com as animações que eu não gostei, saca? Mas isso é a minha opinião. Você pode ter gostado e achado a maior maravilha do mundo, né? Ok. Já em relação às snipers, eu vi gente falando que tá fácil jogar de sniper. Não tá fácil jogar de sniper. Não tem assistência de mira. O jogo, ele não favorece quem joga de sniper. Os mapas são bem pequenos. Ou seja, você tem que dar quickscope. Aquele sniper que fica campeonando no fundo, esquece, véi. O cara não vai conseguir matar ninguém. Porque a ação toda tá acontecendo lá no meio do mapa. O próprio Sprat, né? Que pra mim é um dos melhores do mundo. Falou que não tá fácil jogar de sniper. Não tá fácil ser consistente. Você não vai chegar lá metendo louco. De vez em quando você vai fazer algumas coisas massas. Só que não tá tão favorável assim, né? Tem uma série de fatores. Aí, já em relação à gameplay com as snipers. Eu, particularmente, não tô gostando muito por duas coisas, né? Primeira, eu achei as snipers feias. As que eles mostraram pra gente. Eu achei elas feias. Aqui parece a Barret é a mais bonitinha. Mas a outra é um cocô com aquela sniper. Que negócio feio. Pra mim é igualzinha a sniper do Infinity Warfare. O segundo fator que eu acho que interferiu muito foi as animações das snipers. Tá muito esquisito, muito duro. Pra mim, isso interfere bastante, bastante mesmo no feeling das snipers. Fora isso, tá de boa. Tipo assim, tá acertando as balas. Pelo menos isso, né, véi? Porque no começo, nossa senhora, não dava não. Vamos ver como que vai sair na versão final. Talvez eles melhorem essas paradas aí. E eu acabe achando o jogo mais divertido, né? Vamos ver como é que vai ser. Considerações finais agora. Vale a pena comprar o jogo? Vale a pena comprar a Season Pass, por exemplo? Gente, não compra o jogo. Não compra o jogo. Pelo amor de Deus, mano. Eu sei, dá coceira na mão. Mas não compra. Espera sair a versão final. Porque é que nem eu falei pra vocês. O foco deles não é o multiplayer. O foco deles é o Battle Royale. Então pode ser que muitas dessas coisas negativas que eu falei, eles não vão arrumar. Simplesmente porque não dá tempo, véi. Espera a versão final. Espera pra comprar o jogo. Espera ali pelo menos um dia, uma semana depois que o jogo lançar. Pra você ver se é aquilo mesmo que você tá esperando. E outra, véi, não compra a Season Pass. É burrice comprar a Season Pass. Eu tô falando isso como um criador de conteúdo. Eu tinha que comprar a Season Pass pra mostrar pra vocês. E eu não vou comprar, sabe por quê? Tem chance ainda do multiplayer flopar. Tem chance ainda de ninguém jogar multiplayer. Tem chance de todo mundo jogar Zombies e Battle Royale. Aí você vai gastar 100 reais a mais. Sendo que, um, brasileiro já não compra a Season Pass. Já vai ser difícil você achar a sala BR. Dois, pode ser que a galera tudo migre pro Battle Royale. Se o Battle Royale ficar da hora em multiplayer, não. Ou seja, tem chance ainda de ter menos gente do que já tem no multiplayer. Não compra a Season Pass, véi. Vamos esperar o jogo sair. Depois que o jogo sair, se tiver da hora em multiplayer. Se tiver muita gente jogando. Se tiver muito BR jogando. Aí você compra. Não tô falando pra você que você nunca vai comprar na sua vida. Mas espera sair a versão final pra ver como que tá. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Comentem pra mim a sua opinião sobre o jogo. As coisas que você gostou. As coisas que você não gostou. E no mais é isso aí, manos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau.